e Alô amigos telespectadores da TV Três Rios Web, bom dia, são cinco horas e vinte minutos, estamos falando ao vivo diretamente aqui do açude público Monte Alegre em Carnaúba dos Dantas, registrando em primeiríssima mão a sangria do açude público Monte Alegre aqui de Carnaúba dos Dantas, que há nove anos não transbordava, a expectativa dos carnaubenses era ver esse açude sangrando neste ano de dois mil e vinte e graças a Deus o açude público Monte Alegre começou a transbordar nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira dia vinte de abril de dois mil e vinte, portanto aqui ó você está vendo aí a sangria do açude público Monte Alegre aqui de Carnaúba dos Dantas, né? Algumas pessoas já visitando aqui o açude, né? na manhã de hoje, né? Porque estão felizes e alegres em ver esse açude voltar a transbordar, que há nove anos não transbordava, né? nas chuvas anteriores ele, o açude esteve a sangria, né? A água esteve aqui na, como se diz, na boca do sangradouro, né? teve faltando apenas dez milímetros para sangrar, mas graças a Deus, com as boas chuvas que foram registradas ontem à noite aqui no município de Carnaúba dos Dantas, então o açude público Monte Alegre voltou a sangrar, ou seja, a transbordar nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia vinte de abril de dois mil e vinte. Eh ontem à noite foi registrado uma boa chuva aqui na cidade de Carnaúba dos Dantas, onde o pluviômetro eh do nosso amigo Deda de Tota Azevedo registrou cento e doze milímetros lá na comunidade de Carnaúba de baixo na propriedade de Josimar choveu cento e vinte e oito milímetros lá no povoado Rajada segundo informações de Fábio Locutor choveu cento e vinte milímetros eh no sítio Lagedo choveu cento e cinco milímetros e lá no povoado Hermo a precipitação pluviométrica foi de apenas trinta milímetros pois lá no Hermo e como também na comunidade Garrotes e adjacências a precipitação pluviométrica foi bem menor né? Mas de qualquer forma choveu podemos dizer em toda a zona rural aqui do município de Carnaúba dos Dantas né? Vamos aqui aqui no Sangre Adoro eh aqui já algumas pessoas eh já aqui registrando aqui a sangria do açude público Monte Alegre estou aqui com o nosso amigo Assis né? Assis estamos ao vivo aqui pela TV Três Rios Web e aí graças a Deus estamos registrando aqui a sangria do açude público Monte Alegre nesta segunda-feira dia vinte de abril né? Assis é bom dia bom dia Toscano bom dia ouvinte da Web graças a Deus Toscano a maravilha tá aí né? Pra nós ver o açude sangrando hoje faz três três anos que a gente eu e meu menino eu vim com ele aqui criancinha e hoje ele tá aqui representando o vendo a sangria do açude de novo né? Agora as informações que tem parece que o último ano que o açude sangrou foi em dois mil e onze foi? Dois mil e onze foi né? Dois mil e onze faz nove anos né? Dois mil e hoje ele tem treze anos. Então foi dois mil e oito nove dois mil e nove né? Ah tá certo então depois de treze anos né? Treze anos ele sangrou de novo. Graças a Deus. Graças a Deus né? Com as boas chuvas que foram registradas ontem à noite aqui no município de Carnobo dos Dantas. Você tá vendo aqui pela na tela da TV Três Rios Web né? Aqui a maravilha né? Aqui do açude público Monte Alegre.